Águia de Ouro, o holocompressor da baixada Vou deixar a última do DVD e a gente se encontra em outra oportunidade Valeu galera! DJ César Vanotti, na cabeça e no coração da galera DJ César Vanotti, na cabeça e no coração da galera Valeu toda turma! DVD realizado no Barracão do Reggae Valeu River de Cholada da Águia de Ouro Toda a caravana Em toca da praia E vai, e vai, e vai, e vai Águia de Ouro, o holocompressor da baixada Agradecer toda turma Foi bonito, foi show de bola Na frente total E do comando DJ César Vanotti O DJ do Brasil Tá na mídia, DJ Essa é a nova águia de Ouro O furacão do Brasil Abraça as gatinhas também de Paralpébos Em toca da praia E vai, e vai, e vai, e vai Tchau galera E se encontra em outra oportunidade Com a águia de ouro o show é completo papai Águia de Ouro E do César Vanotti É show! A organização foi dele, Ronildo Lões Na frente total E do comando O DJ César Vanotti O DJ do Brasil O Brasil It has to have this way Tell me darling why We have to go away César Vanotti Sucesso em todo Brasil Bota aqui o alô especial também É o Douglas Alô Camila Valeu galera Tchau Tchau Até a próxima Se Deus quiser DJ César Vanotti Para todo o Brasil Brasil